Saudações transportadoras, continuamos na Fenatran, terceiro dia e hoje vamos falar com o Urubatã Helou, que é vice-presidente da NTC, a dona da marca Fenatran. Urubatã, 22ª edição, uma feira pujante, com bastante tecnologia. Quais são as perspectivas e como você acha que está a Fenatran esse ano? Leonardo, as perspectivas são excelentes, são excepcionais. Para você ter uma ideia, a Fenatran deste ano, ela está 20% maior do que a última Fenatran, que foi de 2017. Nós temos 450 expositores, nós temos uma previsão de realização de 50 bilhões de reais em negócios gerados na feira. Portanto, nós estamos com uma expectativa muito positiva. E se esses negócios foram gerados, nós estamos realimentando a economia. Nós faremos com que a economia possa estar novamente num curso bom. Nós tivemos um processo de desaquecimento econômico, que eu acho que esta feira pode ter uma importância fundamental para esse resgate. Você, como transportador tradicional, na Braspeso, você faz muita entrega urbana. Estamos vendo aí caminhão leve automatizado, vários tipos de tecnologias novas. Isso é bom para os negócios e é bom também para o motorista, né? Isso é bom para os negócios, isso é bom para os motoristas. Nós temos caminhões a gás, nós temos caminhões elétrico, nós temos um caminhão que é a prova de bobagem, que é um caminhão que não tem nem espelho retrovisor com câmaras, com sensores da frente, que evita abauroamento, que evita atropelamento. Ou seja, é a tecnologia embarcada a favor do bem-estar das pessoas. Aqui mesmo, no estande do SES Senat, o simulador de direção. Ou seja, é a tecnologia de um lado e o preparo do indivíduo do outro. Eu acho que nós estamos alimentando um círculo virtuoso. Léo Doca, neto do João Doca, para a TV Transporta Brasil. Obrigado, viu? E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí